Você já se perguntou qual foi o primeiro jogador do Minecraft? O Minecraft é um jogo com 14 anos de idade e já bateu vários recordes, como o jogo indie com mais cópias vendidas, passando da marca 18 milhões, ou o beta mais popular, onde 10 milhões de pessoas jogaram entre 2010 e 2011. Mas daí a dúvida, quem foi o primeiro jogador de Minecraft? Muitas pessoas dizem que o primeiro jogador é o Notch, mas será que é o mesmo? Voltando pra 2010, 4 minutos depois de ser liberado pra criar uma conta, uma usuária chamada Nikika criou sua conta. O problema é que esse é o nome do fórum, e não seu nick do Minecraft, que a gente não conhece qual é. Então quem foi o primeiro jogador? A gente pensa que foi o Scamper, pois ele é a primeira pessoa confirmada a criar sua conta de Minecraft. Mesmo assim ainda não temos certeza, pois antes disso, já podíamos jogar Minecraft sem criar uma conta. Tanto que voltando antes do Scamper, já tinha um vídeo no YouTube de 2009, onde o título é só Minecraft. Mas mesmo assim, pode ser que tenha uns jogadores antes dele. Então quem é o primeiro jogador? Mais provável de ter sido o primeiro jogador do Minecraft é o Notch.